dentro. Então nós temos que fazer equipes de cada três pessoas para entrar na canoa comigo ou então com hidrometrista. Nós vamos ter duas canoas. Então vamos formar a equipe em função do idioma também, porque facilita. Se a gente botar três pessoas com idioma diferente, o tradutor ou eu teremos que falar em três idiomas. Então eu estou pensando em começar pelos estrangeiros, os nossos visitantes, e começar também pelo idioma inglês. Então o grupo que fala inglês vai ter aqui, o primeiro time, o time da Guiana, Inglês Guiana. E com Diana. E neste time aqui vai entrar o Lapis. O Lapis vai me ajudar depois. O segundo time é o pessoal do Suriname. Carolyn, Kathleen, Kennedy, na canoa. Aí entra o terceiro time, é o terceiro grupo, entra o pessoal da Bolívia.